Gosteiro 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 Olha o seu peito Não é Ah não vai ser Você levanta a música Não é Eu venho O que é que é o que é que é o que é? A domain Vai. O que é? Giram a bomba E aí, aí, aí Ah, certo a gente Ah, ah, ah Ah, ah 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 E aí Ah 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 Fins dovidão. Fins dovidão. Fins dovidão. A CIDADE NO BRASIL